Youtube.com barra Robinho Remix Eu não te quero mais O tempo passou como eu corri atrás De você E eu não te quero mais O tempo passou como eu corri atrás De você E eu não preciso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai ser que eu não pensei Usou uma bola comigo Mas não fui eu que falhei Queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Queria um pouco de carinho Mas você só me esnobava Viciada em Facebook Pesquisando sobre mim E como era de previsto Nosso amor chegou ao fim E eu não te quero mais O tempo passou como eu corri atrás De você E eu não te quero mais Acabou Eu não te quero mais O tempo passou como eu corri atrás De você De você De você Tchau 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 Tchau